Cê acredita na Era Zevido? Acredito, Cavinho Beleza e tchera, mano Oh, man Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na mim e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente E tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Cê acredita? Vai, Cavinho! Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na mim e senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na mim e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Você acredita, Carvinho? Tamo junto na Era Azevedo Alô, Carvinho!